A cobrança do Scarpa, vem a bola ali pelo meio, desvio, foi com a mão ali, me pareceu com a mão, o juiz está marcando o pênalti, pênalti para o Palmeiras com menos de um minuto de jogo. Veja de novo a cobrança do Scarpa, repare o braço esquerdo dele ali, muito alto, o Cleberson, é quem coloca a mão na bola, salva o Espina, não precisa nem de um minuto para o juiz já ter trabalho. Já está autorizado, dá aquela concentrada final, aquela respirada, partiu, perna esquerda, batida! Ah! Rafael Veiga, perna esquerda, cavadinha, bateu forte, mas cutucando para a bola passar no meio do gol, com o goleiro caindo lá do lado. Os grandalhões estão na área, os zagueiros vieram, tanto o Cleberson quanto o Léo Santos. Vem a bola lançada ali para o meio, desvio na trave! A tentativa de novo, Marcelo Lomba faz a defesa. E aí você está revendo, repare que é o Cleberson, o carequinha ali, como ele cabeceia a bola. Está aí o lançamento aqui na ponta esquerda, João Vitor invadiu a grande área, olhou para o goleiro, a batida, Lomba faz a defesa em dois tempos, vai buscar. E o Ituano roubou de novo, está aí o Caio, no meio do caminho, Marcos Rocha faz a interceptação, olha a sobra de bola para o Rony, a batida! Repara aí, o Rony faz o corte, a tentativa do lançamento do Caio, o Marcos Rocha interceptou esse lançamento e pegou o Rony com toda a defesa desarrumada ali atrás, a bola pega. Se o Guarani passar, o Guarani pega o Palmeiras e aí teríamos São Paulo e o Bragantino. Olha a bola tocada ali por dentro, o Breno! Está dando impedimento, está dando impedimento o bandeira, a bandeira no caso, a Neuzenespaque. E de repente o Breno apareceu livre na entrada da gaba, batendo. Repara, ele está passando, aí já está além da linha. Essa aí não precisa nem de vara, hein, Salveu? Essa aí até eu, hein? Verdade, Milton, supostamente aí já decidido. Não pode deixar isso só lá, olha lá, possivelmente, Milton, o Belote, o quarto árbitro. Toca a frente, ele é agarrado, atropelado. E aí, com a perna direita ali, ele tenta atirir, ele parece que raspa pelo menos no jogador do Palmeiras, reparei, do Ituano. Vamos ver qual é a decisão desse carascate, olha, olhei no vídeo e vou trocar. O vermelho do Breno passa a ser amarelo. Então ele tira a expulsão. É, então na verdade ele estava... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto